Olha, vamos ver aqui um bocado de Antuérpia aqui no centro. Olha, lindo! Vem aqui umas chinesas atrás. Muito bem, Sra. Senhora. Vai uma gofra. A princesa. E onde é que estão os nossos amigos? Fugiram? Casal amigo? O casal amigo já fugiu? Então o que é que vocês estão a achar da Antuérpia? Muito interessante. O que é que gostaram mais até agora? Da chuva? Também é bom. Gostei muito. Achei um piadão. O A é mesmo digno de registro, não há dúvida. E mais? E para além do A? E gostaste também do B ou foi só do A? Não, só do A. E o que é que já sabes dizer em chinês? Eu tenho quatro anos. Ah, pois é. É que precisas mesmo. Eu acho que sim. Eu acho que eles não proibem as pessoas de entrar. Vais comprar o quê? Não me digas que enriqueceste. E aqui é o The Phone House. E agora vamos entrar aqui. Eu acho que vou pirar. Porque tem que entrar só eu. É um forever grande. Gostei. Vamos entrar assim agora. Vou entrar assim agora. Sim. Está lá a passeita? As coisa aqui a gente de giros. Com sua presidência e hora de acertar Ai que lindo gorro! É loucura! Não, não pode gravar. Mas você é tão bonita! Fugirão, fugirão, fugirão! Oi! Fugirão, fugirão, fugirão! O que é isso? Olha que lindo vestido, olha para a Sara, Rita, olha para a tua mãe. Olha que lindo vestido, olha para a tua mãe. Olha que lindo vestido, olha para a tua mãe. Olha que lindo vestido, olha para a tua mãe. Estava a ver que se tinham pirado. Acho que tem mais lá em cima. É uma raiva. É pois, está-se mesmo a ver. E depois acordas, não é? Olá, Juntosa. Olha que lindo vestido, olha para a tua mãe. E aí? 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 E aí?